Você sabe o que se come na África? Não? Não sei por que, basta assinar o Multicanal. Você vai saber o que se come em vários países do mundo, você vai saber receitas, você vai saber como é a cultura, como são os hábitos, como é a moeda. Olha, você liga só no Travel Channel, que é um canal maravilhoso. Você que vai viajar, você que não pode viajar, você viaja pelo seu vídeo. É nota mil. Agora, fora o canal de viagens, aqui na Multicanal você tem os canais étnicos, que são em espanhol para você ir treinando a língua, em francês. TV Sank em francês, Dot Velen em alemão, canal de Léias e Seias, que é o mexicano. Gente, é nota 10, não dá para viver sem essas coisas. Fora isso, o que mais que a gente tem? Documentários. E documentários. Gente, Discovery Channel é fantástico. Bom, você já conhece, pelo menos você viu na casa de alguém. Olha, viver sem o Discovery Channel hoje em dia é loucura. Não dá, documentários fantásticos te colocando para dentro de coisas de pesquisas que você nunca imaginaria na sua vida. Mas vai falar, mas tudo isso, é que não é muito canal? Gente, como muito canal? Olha, é canal abessa para você, a hora que você quiser, você muda. Olha, você pega o controle remoto, onde você quiser, com essa imagem, viu? Sua antena vai para o lixo. A taxa de adesão é baratésima. O importante é que você vai pagar. Para ter 39 canais, você paga R$32,00 por mês, que é preço de cachorro quente praticamente. Não é nada, gente, não é nada. E para ter 44 canais, você paga R$49,00 por mês. Olha, tem filme, tem desenho, tem seriado, tem esporte, tem jornalismo, tem os documentários que a gente está falando, as viagens, os netcos, variedades. É, olha, viver sem multicanal. Hoje em dia... Não dá. Não dá. Basta você ligar para? 541-0400. O quê? 541-0400. A taxa de adesão é surpresa, não posso falar. Liga para cá. 541-0400. Lá para mim.